Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos E você visitante, seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo pessoal Essa daqui, pessoal, uma comprinha aí que eu fiz no AliExpress Essa daqui demorou 80 dias pra tá chegando, pessoal É uma pulseira aí de Bear Locks, que eu comprei aí pra minha patroa E todo dia ela me perguntava, já chegou? Já chegou? E eu não Aí quando a gente até desistiu de esperar por ela, ela chegou Olha aí Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Bem bonitinha pessoal, espero que a patroa goste Material de qualidade Deixa eu ver mais uma coisinha aqui Essa pulseirinha aí pessoal, ela custou aí 3 dólares e 89 Mais 1 dólar de frete Ficou aí 4 dólares e 89 centavos pessoal O ruim foi a demora, demorou muito mesmo Mas o acabamento dela é bom Os Bear Locks dela também são legais, bem pesadinha ela Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra quem quiser tá comprando nessa daí, pessoal Beleza? E o negócio é ter paciência, pessoal Que as comprinhas aí da China tão demorando bastante Mas o negócio é não desistir Continuar comprando, pessoal E sempre lembrar aí de comprar Com código de rastreio, pessoal Mesmo que você pague um dólar a mais aí Mas compensa bastante você comprar com rastreio Sem rastreio, muitas vezes a encomenda Acaba não chegando aí E você não tem como recorrer A não ser abrir reclamação Beleza, pessoal? É isso aí, um videozinho bem curto e rápido Pulseirinha de Bear Locks aí Do AliExpress Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tamo juntos aí, sempre Deixa eu ir lá mostrar pra patroa Ver se ela vai aprovar Fui!